Tá precisando de dinheiro e reputação no GTA? Tão em modos é a solução. Links na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer aquela corridita marota. Se é louca, chueira. De motoc agora, pesado, tá ligado? Pesado. Já deixa aquele like aí galera, tô aqui contando e corria, dá um salve aí. Fala aí galera, a vida tá? Voltei, bom, você é da primeira vez que eu tinha caído, pô. Ah, não tinha caído não, minha manete deu problema. É nóis moleque, fechou. Tamo junto moleque. Em mim quem? Em mim né, eu sou foda, vou ganhar essa porra. Bora, 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 bora. Acceleration, acceleration não massimation. Os caras que tem negros, os motos que estão horríveis ali, moleque. Ó, os caras que estão com aquelas outras motonas ali, não dá nem graça. Vou pegar os caras que derrame aqui. Tô de motão, não sabe nada. Bora moleque. Nossa, eu não saí em brazado. Foc. Ó os caras, ó o Thug, velho. Embrazado no bagulho, tipo céu. Embrazado, não tem nada aqui, amor. Embrazado, não tem nada aqui, amor. Embrazado, é embrazado mesmo. Eita, moleque. Ó, os caras já me passaram aqui, já. Calma, meu Deus. Eita, meu Deus. Tô prevendo um alto escapote nessa cor, hein. É, Thug, eu tô na cola do Thug. Tá na cola do Thug modas. Olha aí. Ah, nossa, mano. Nossa, que pulo. Nossa, que pulo, moleque. Eu vi esses pulo aí. Saiu pra fora da pista. E aí, por fora da pista, cara. Caralho. Ó, tá vendo? Tão vindo a sirene, a sirene, a sirene. Ah, tá vindo a sirene, mano. Caralho. A sirene, a sirene. A buzina, a buzina. Bora, 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 bora. Tem primeiro, hein. Tem primeiro, hein. Toca pro pai, toca pro pai. Nossa, velho. Que corrida zangada de uma tira, velho. O macacão da Pepsi. Entra aí. O cara que passaram da puta que tá aqui. Nossa, a voz bugou, mano. Não entendi nada. Os caras tão embrasados, tio. Os caras tão embrasados. O cara me jogou aqui embaixo, é burro. Nossa. Velho, fiquei sexto, mano. Olha isso. Uma partida que eu tomei aqui. Não, aqui você vacilou, meu irmão. Você perde posição pra caramba, velho. Puxa, você já tá... Caralho, vocês já deram uma volta, já? Ah, eu já tô em terceiro. Eu sei que eu tô em terceiro aqui. Caralho, tem pinça por baixo também. Ali, olha lá. Olha o Nitro, olha o Nitro, olha o Nitro. Tem pinça no solo, velho. Cadê o Nitro? Ah, eu tô vendo ali na rampa ali, ó. Tô em primeiro. Os caras passaram lotado, mano. Os caras passaram reto. Isso, eu dei mole ali, velho. Bora, hein. Ah, meu moleque. Eita. Os caras passaram lotado ali, mano. Ai, eu passei de novo na pista, cara. Não é possível. Os caras vão com muita sede ao pote ali, mano. Você vai brasado mesmo e acaba se perdendo. Ah, mano. Caralho. Caralho, eu insisto, velho. Ó, eu tô em primeiro, tô em primeiro. Tô em primeiro. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez na vida. Ah, velho. Esse cara tá pegando o vácuo. Esse cara tá pegando o vácuo. É, galerinha. É, galerinha do outubra. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai pra lá, sai. Caralho, moleque. Ó. Sireninha, sireninha, sireninha. O cara, beijão, vem aqui pro lado. Moleque, eu já caí empinando. Que isso, velho. Nossa. O cara, velho. O cara vai cair lá fora. Você é louco. Fiz a curva aqui embrasadamente, moleque. Curva aqui embrasadamente. Vou terminar já, hein. Vou terminar, hein. Ah, mano. Porra, cara. Que pedido de sacanagem. Que isso aqui? Nossa, você não tá acreditando que eu não peguei o checkpoint, não, velho. Não tá acreditando. Errou. Você errou. Errou. Eu não peguei o checkpoint, velho. Que zoado, mano. Eita, porra. Você errou, velho. Você brincou comigo, velho. É. Sério, velho. Tô em sete? Olha, eu... É do isso. Tem tempo que eu fiquei ali, eu tô na feita do tag ainda. Porra, tag. Pô, tô na segunda volta agora. Tá arrumando aí, jovem. Eu tô na última volta. Já vou terminar. Ah, vou terminar, vou terminar. We are the champion. Ó, vou pegar o Nitro aqui agora, ó. Embrazadamente. Ah, mano, vamos cair em último. Porra. Sério isso? Os caras foram muito conseguir o pote, mano. Não, não. Eu passei. Eu empinei, mano, na... Na rampa, tá ligado? Ah. Eu passei com X, aí a moto tô voando. Cabei! Cabei! Eu também fiz isso, tag. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Fui campeão da minha vida. Me deu o troféu, a medalha de ouro. Não, eu não vou tomar a RNC. Aí, tô te vendo, tag. Eu tô te vendo, tag. Tá me vendo? Não, vou tomar a RNC. Olha como o pai de piloto sonho. Olha como o pai de piloto. Quanto tempo que eu tenho em 20 segundos? Cé, louco. Cé, louco. Louco mesmo, hein? Eita, olha o tempo. Aí, ó, falei que eu não ia tomar a RNC, né? Falei, né? Falei, né? Falei, falei. É, não tem como. O tag vai tomar a RNC, o tag vai tomar a RNC. Quatro, quatro. Três, dois, um, dois. Foi, uma oito. Tomou o RNC pulando. Uma distante, uma distante no final. Pô, não dá pra puxar na rampa não, velho. Senão a gente sai fora mesmo. Sai fora, não. Passa em rodão, velho. Da primeira e na terceira rampa, eu acho. O bom dessas corridas é que tá dando uma grana legal e RP legal, né, mano? Tá, tá. Fico. Ah, eu... Bom, galera, então esse foi mais uma corridinha aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, apoie, deixando aquele like, favorita o vídeo, compartilha com geral e se inscreva aqui no canal, beleza? O canal do Thug do Ia tá aí na descrição. Passam lá e se inscrevam. Então é nóis, mano. Fechou. Até o próximo vídeo. Fui. E olha quem chegou, bota aí pra acelera, agora vai. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Tchau, tchau.